Seja bem vindo de volta a mais um vídeo aqui do nosso canal Pra você que ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Jéssica E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como ficou minhas plantas Após duas semanas sem eu ter condições de vir fazer o manejo delas Ah Jéssica, mas por que você ficou esse tempo todo sem manejar suas plantas? Porque pessoal, final de semestre o bicho pegou aqui na faculdade Só quem estudante sabe do que eu estou falando E vem comigo agora que eu vou mostrar pra vocês Como que está a situação aqui, tanto da horta Quanto das minhas mudas de frutíferas Só deixa eu virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem Mas aqui é a entrada do que seria a horta, né? Inclusive pessoal, garrou uns carrapichos aqui na minha perna Temos aqui umas plantas de alface que deveriam ter sido desbastadas Só que elas não foram e elas estão competindo aqui Como vocês podem ver por água, nutriente, espaço E elas acabam enxolando Aqui temos essas plantas de taro, gente Inclusive tem um mato aqui no meio delas que nasceu As plantas de taro, por incrível que pareça Elas adoram a condição que está agora nesse período do ano, chovendo muito Então elas não sofreram nenhum Aparentemente não sofreram nenhum processo de dano, de perda, nem nada do tipo Inclusive elas estão enormes Gente, ó Vamos lá Aqui também Temos umas plantas de pimenta Que parece que se saíram bem Nesse período Sem serem manejadas Inclusive essa pimenta aqui, pessoal É uma pimenta só de cheiro Ela é enorme E é uma delícia Aqui, ó Tem uma maior aqui Mas ela cresce mais ainda Vamos ver o restante Aqui temos umas plantas de quiabo Quiabos que Deixa eu ver se eles estão no ponto de colheita Ah, Jess, como é que você sabe se eles estão no ponto ou não de colheita? Então essa pontinha aqui, pessoal Se ela estiver dobrando, mole, com facilidade Significa que ela está bom para ser colhida Agora se a gente estiver duro, resistente Aí significa que ele passou do ponto Que está fibroso, né Não serve mais para ser consumido Então temos uns quiabos aqui para serem colhidos Nesse lado de cá também, pessoal Mais alguma coisa veio aqui, ó E ruou a folha deles todos, ó Fez um estrago aqui Mais uma planta de quiabo Aqui temos a cenoura Que está competindo por espaço com o mato Inclusive eu nem sei como que está a condição dessa cenoura Vamos ver aqui junto Ó Gente, é complicado Olha só, pessoal Isso daqui É um exemplo legal Que aconteceu aqui Para estar explicando para vocês o que aconteceu aqui Isso daqui se chama bifurcação Ah, Jéssica, mas por que acontece esse problema de bifurcação na cenoura? Ó, como vocês podem ver, ó Aparecendo um V aqui Isso, pessoal, é devido a impedimento mecânico Em questão das características do solo Significa que Na hora que ela estava crescendo, desenvolvendo Chegou um ponto aqui nesse solo Nesse solo Em que ficou muito duro Para que essa cenoura Ela penetrasse E como consequência Ela formou essa bifurcação Mas É importante, pessoal Que tudo seja aproveitado Isso daqui eu vou aproveitar Com certeza Isso daqui não tem problema nenhum De ser consumido E é um alimento Que tem o mesmo valor nutricional Do que outro Do que outra cenoura Que fique bonitinha Vamos lá ver a cebolinha Gente Cebolinha totalmente dentro Do mato Olha só esse problema aqui, gente A alta umidade Chovendo muito demais o tempo todo Isso é uma doença fúngica, pessoal Olha só Queima das pontas No nome dessa doença fúngica Isso daqui Para a cebolinha Para quem comercializa Principalmente Isso é uma grande perda comercial Porque a cebolinha Que está as folhas, né Que estão comprometidas com esse problema Não vão ter características Para poderem ser comercializadas E aí você tem uma perda, né Comercial Vamos ver aqui Olha O giló Planta de giló Inclusive teve giló aqui Que passou do ponto de ser colhido Estamos com Infestação de percevejo Como vocês podem ver Isso daqui Geralmente Resolvemos Com aquela solução Que eu ensino a fazer aqui Em nosso canal Não sei se vocês viram o vídeo A gente mistura Detergente com vinagre E aplica sobre esses insetos E acaba ocasionando A morte deles Então Tem percevejo Tudo for tipo, gente Mas ao mesmo tempo Que temos percevejo Também temos joaninhas Que são inimigos naturais Elas consomem o pulgão Ajudam a fazer o controle do pulgão Então Isso é um Lado legal Uma coisa bacana De se ver aqui Gente Temos uma coisa Que é perigosa Pia Isso parece ser um barbeiro Gente Ai meu Deus Isso é um barbeiro Olha só Bicho feio Ai Daqui a pouco eu vou Matar ele Mas Eu acho que é um barbeiro Porém existem Espécies Que são inimigos naturais Parecido Com Esse Inseto aí Que parece um barbeiro Então Na dúvida Eu mato Mas o certo Seria Eu pegar Olhar Fazer a classificação Para ver se é um barbeiro Ou não Mas eu tenho muito medo Gente de barbeiro Então Na dúvida Eu saio matando tudo Bicho feio demais Né Olha só Gente Para quem não sabe O barbeiro Ele transmite A doença De chagas É uma doença Que Felizmente Não tem cura A pessoa sofre muito E Até Até Ter sua morte Né Felizmente Vamos lá Depois eu mato ele Espero que não vá embora Né É Ali gente Temos outra planta de giló Também com gilózinhos Que daqui a pouco Vão alcançar o ponto De De colheita É É importante lembrar Que Quando esses Pecevejos Aqui Eles atacam Eles fazem furinhos No giló E isso serve De abertura Para Entrada de doenças Então por isso É comum Você pegar um giló Que está Bicado Para o lado de fora E quando você abre Está podre Para o lado de dentro Então é Eles abrem Uma porta de entrada Para micro-organismos Que Comprometem o fruto Aqui Temos outra Outra parte Da horta Aqui temos Mais plantas De inhame Esse inhame Aqui não está bonito Igual O anterior Inclusive ele está no mato Isso daqui tem que ser Capinado urgente Do lado tem Umas plantas De taioba A taioba Ela foi adubada Porém pessoal Devido a muita chuva Constante aqui Carregou o adubo Toda embora E ela acabou Não aproveitando Vamos caminhando Para ver mais Aqui Temos Vagem Vagem Adoro vagem Só que Olha só A problemática De fazer o plantio De vagem Nesse período do ano Você já viu isso Em alguma Vagem Que você plantou Na sua casa Então pessoal Isso daqui É em decorrência Ataque De percevejo Inclusive tem um aqui Para mostrar Para vocês Ele voou Mas ali Ali que danadinho Aqui Está vendo Os percevejos Estão acabando Com a vagem Aqui Então eu não tenho Condições de consumir Uma vagem Dessa Eles Atacaram Tudo Aqui Olha Pessoal A vagem Ficou mal Desenvolvida É percevejo Estugando O tempo todo Então Por isso Que não é recomendado O plantio de vagem Nesse período do ano Porque Há muita Ocorrência De praga Nessa Nessa cultura Assim como Em outras culturas Também Inclusive Eu mostrei Anteriormente Para vocês Que eu tinha Semeado Alface Lá atrás Só que Eu fiz Esse semeio Nesse período Do ano Como um experimento Mesmo Porque Isso daqui É uma horta De teste Mas Não é recomendado O plantio Da alface Ser feito Nesse período Do ano Olha Aqui As plantas De taioba Com deficiência Nutricional Gente É muita Coisa Que Duas semanas Sem ser manejado Faz muita Diferença Aqui Temos Mais uma Área Abandonada Inclusive Tem uns Pés de milho Ali Que já foram Eu já fiz A colheita Já Já deveria Ter feito A limpeza E ter plantado Alguma coisa Aqui Pessoal No meio Dessa Macega Temos Um Pontas De abacaxi Já produzindo Olha que delícia Adoro abacaxi E você Você também gosta Deixe aí nos comentários Se sim Ah pessoal Se você me acompanhou Até agora Eu peço Que deixe um like Para não esquecer Tá É muito importante Você está deixando Esse like Para ajudar O nosso canal Aqui temos Outro abacaxi Só que esse está Em estágio menor De desenvolvimento Ali temos Umas plantas De araruta Araruta Também não teve Problema Porque gente Araruta Mangarito O taro Eles não tiveram Tanto problema Igual lá Lá temos As plantas De mangarito Como vocês Podem ver Não tiveram Problema Com essas duas Semanas Sem eu vir manejar Porque são plantas Pessoal Que são adaptadas Às condições Aqui da região Então Por isso é importante Você saber Escolher Espécies Adaptadas Às condições Da sua Região Vamos mostrar Vamos mostrar Agora As mudas De frutíferas Olha só Gente Lava minadora Tomou conta Desses Recém Porta enxertos Que eu tinha Feito Aqui Temos Algumas Portas Porta enxertos De engar Vamos passar Aqui novamente Pelo pé De pimenta Aqui Pessoal Eu tinha Feito Plantio De salsa Mas Alguma coisa Veio aqui E destruiu Grande parte Sobrou Esses gatos Pingados Vamos ver Aqui Uma outra Coisa Que eu esqueci De mostrar Para vocês Para mim Isso daqui Deixou muito Triste Olha só Se você Não está Reconhecendo Esse É o morango Que eu vou Puxar agora Na imagem Eu vou mostrar Para você Na imagem Como que estava Antes E Ele foi parar Nessa situação Agora Ah Jéssica O que fez Isso No seu Morango Foi Formiga Cortadeira Pessoal Formiga Cortadeira Veio aqui Fez um Estrago Pelou Tudo Inclusive Tinha Olha lá Restiços De Flores Né Eles Estavam Muito Florido Também Temos Aqui Frutinho Que elas Também Cortaram Estava Muito Carregado Gente Estava A coisa Mais E elas Vieram E fizeram O estrago Agora vamos ver As outras Mudas de Frutíferas Como vocês Podem ver Aqui Temos Bastante Mudas No meio Do mato Inclusive Tem umas Que nem Dá para ver Direito Isso Não pode Pessoal O mato Atrapalha O desenvolvimento Vamos Vamos Passar Aqui tem Uma coisa Interessante Que eu Quero mostrar Para vocês Aqui Temos Um Porto Enxerto Aqui Esse Esse é o porto Enxerto Essa parte Principal E aqui Lateralmente Fizemos Uma Borbulia Reparem Gente Que ela está Completamente Cicatrizada Essa borbulia Pegou Está querendo Mostrar Um indício De que vai Acontecer A brotação Nele Aqui Temos Outras Mudas Reparem Que algumas Estão apresentando Sintomas Deficiência Nutricional Outras Presença De larva Aminadora Por isso Que eu falo Planta É bom Ter Uma coisa Boa Assim Para a gente Estar Mexendo Agricultura É uma coisa Que dá Dinheiro Que Para quem Não produz De forma Comercial Que produz Por hobby É uma coisa Que relaxa Que é muito Bom Assim De estar Mexendo Mas É um negócio Que se você Ficar duas semanas Sem mexer Em nada Igual que eu fiquei Acontece Esses problemas Aqui Pessoal Tudo Temos Porta Enxerto Enxertado Que eu fiz Foi um Enxertista Que secou Porque eu Não fiz A irrigação Não fiz Controle De umidade Aí eu Vou ter Muito trabalho Aqui Pessoal Aqui temos As pontas De cajar Essa daqui Eu fiz Uma enxertia Pessoal Aqui Uma enxertia De cajar Ela parece Ela parece Que não está Comprometida Ainda Não Parece Que ainda Bem Que parece Que está Ainda Indo Bem Não sei Também Vamos esperar Para ver O resultado E aqui Temos Temos Essa planta De Amora Muito Carregadinha Inclusive Amora Em vaso Se você Deseja Consumir Amora Em vaso É Uma planta Que eu Recomendo Se você Gosta Muito De consumir Amora Olha Umas Amoras Aqui Querendo Madurar Muito Carregado Mesmo Pessoal Amora Não sentiu Quase Nada Está Bonitinha Bem Carregadinha Agora Eu vou Mostrar Uma Última Parte Para A gente Se despedindo Porque Esse vídeo Está Muito Longo Vamos Lá Aqui A gente Tem Esse pé Também Ficou Bem Bonito Se você Não Está Reconhecendo Nossa Credo Tem Uma Baratinha Aqui Pia Se você Não Está Conhecendo Esse É Um Pé De Graviola Aqui Temos É Uma Outra Parte Que Fica Num Ambiente Parcialmente Sombreado Embar Do Pé De Manga Como Vocês Podem Ver E Nesse Ambiente Eu Faço O Preparo De Estaquias Como Fiquei Sem Vim Fazer O Controle De Um idade Das Estaquias Ficaram Assim Pessoal Secas Ó Secaram Perdi Grande Parte Do Material Que Eu Tinha Aqui Esse Essas Outras Aqui Pessoal São Porto Enxerto De Jaca Ele Ele Ficou Muito Tempo Nesse Ambiente Parcialmente Sombriado E Parece Que De Uma Enxolada Aqui Enxolada Legal Já Era Para Me Ter Feito A Transferência Esses Outros Aqui Porto Enxerto De Manga Espada Também Aconteceu Que O Processo De Germinação E Como É Poli Embriônica A Semente De Origem A Mais De Uma Planta Então Era Para Me Ter Separado Aqui Desbastado Ter Colocado Igual Essa Daqui Essa Segunda Aqui Era Para Me Ter Colocado Em Uma Outra Sacola Separado Para Não Atrapalhar O Desenvolvimento E Está Tudo Assim Pessoal Tudo Assim Eu Vou Ter Muito Trabalho É Muito Material Que Se Eu Não É Que Eu Assim Teoricamente Comercialmente Seriam Descartados Né Gosto Daqui Essas Sementes De Já Que Eu Botei Aqui Para Germinar Era Para No Início Da Germinação Eu Ter Feito A Transferência Para Outras Sacolinhas E Eu Não Fiz Essa Transferência Então Seria Um Material Que Por Estar Assim Estolado Seria Descartado Mas Aqui Como Eu Gosto De Cultivar Para Fins Didáticos Para Mostrar Para Vocês Como É Feito Enxertia Como É Feito Estaquia E Vários Outros Métodos De Propagação Eu Não Vou Descartar Não Pessoal Eu Vou Aproveitar Aqui Todo Material Para Mim É Bom Para Aproveitando Não Gosto De Jogar Nada Fora Mas Comercialmente Seria Descartado E É Isso Pessoal Que Eu Tinha Para Passar Para Vocês Hoje É Muito Triste Muito Trabalho Que A A A A Tenham Gostado Desse Vídeo Não Esqueça De Deixar Um Like Um Grande Abraço Um Beijo No Coração E Aguardo Vocês Nos Próximos Vídeos Vídeos